Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, coloca aqui nos comentários. Pessoal, ainda tratando do 14º salário para aposentados e pensionistas, você acompanhou toda a nossa luta. Você viu todo, todo o processo, toda a trajetória que esse 14º correu, para depois de dois anos o presidente da república, enfim, abrir a boca e tratar do 14º. E qual foi o argumento? Olha, 50 bilhões é muito dinheiro para dar para o aposentado. Afinal, eu não vou taxar banco, não é só taxar um banco. E isso aí veio como um balde de água fria para mostrar para aqueles que defendem, aqueles canais aí que dizem que a culpa não é do Bolsonaro, a culpa não é da Bia Kiss, do 14º não ter sido votado, não é do Lira. Então, isso veio como um banho de água fria para mostrar que realmente o presidente nunca se importou e sempre soube. Mas, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma matéria que vai mostrar para você para onde que os 50 bi que ele se preocupava tanto foi parar. A intenção agora é comprar os votos de quem importa para ele. Quem não importa, aposentado e pensionista, vocês não votam. Então, o voto de vocês não tem valor. Por que o presidente gastaria algum centavo com vocês? Essa é a minha visão sobre tudo isso que está acontecendo. E, para quem tem político de estimação, tem um botãozinho aí embaixo que se chama inscrever. Se ele está apertado, é só você apertar de novo que você se desinscreve. Porque se tem uma coisa que eu não vou ter aqui, é medo de falar a verdade para agradar um ou outro. Pode ter certeza. E vem comigo e vê essa matéria aqui que eu vou fazer a leitura com vocês. Matéria de ontem, fresquinha, publicada ontem à tardezinha. O Congresso Nacional, sabe, aos 45 do segundo tempo, aprovou a proposta orçamentária de 2022. Não vou nem falar de fundão eleitoral, tá? Teve o fundão eleitoral, teve um monte de outros presentinhos amargos que vieram para você, cidadão brasileiro. Mas nem é disso que eu estou tratando aqui. Presta atenção para você ver. O Congresso aprovou a proposta orçamentária de 2022 com aumento para gastos sociais. Mas, não é uma coisa ruim, eu não estou criticando isso, tá? Então, que eu deixe bem claro, tá? Eu sou um grande defensor de gastos sociais, tá? Não tenham dúvidas disso. Mas eu vou ler a matéria e eu vou explicar o motivo que eu trago para vocês aqui do nosso vídeo, tá bom? Vem cá, então. Olha, o texto aprovado por deputados e senadores destina R$ 89 bilhões para pagamento do Auxílio Brasil. No projeto original do governo eram previstos R$ 34 bilhões. Ou seja, de R$ 34 bilhões pulou para R$ 89 bilhões. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira, ontem, o projeto de lei orçamentar do ano que vem, PLN 19 de 21. Com aumento para os gastos sociais entre os deputados, o texto foi aprovado por 357 votos contra 97 e duas abstenções. Já o placar entre os senadores foi de 51 para 20. O primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, comemorou a aprovação do orçamento dentro do prazo. Vamos lembrar que no ano passado foi aquela novela sem graça de aprovação do orçamento. Usaram isso como desculpa para adiantar o décimo terceiro. Vocês acompanharam toda essa batalha, toda essa luta. O fato é que essa batalha que a gente vem enfrentando, a gente vê que é uma batalha complicada em glória. Por quê? Porque o presidente realmente não olha para o aposentado. Aqui, ele teve uma destinação de R$ 54,4 bilhões a mais para o Auxílio Brasil. A preocupação, quando se quer pagar algo, é trabalhar para que aquilo aconteça. A base do governo trabalhou com o Congresso agora para que a PEC 23 fosse aprovada, a PEC do calote, dando calote no aposentado para pagar o Auxílio Brasil. Entrou com a ação no STF pedindo autorização para poder aumentar em ano eleitoral. Olha a boa vontade, a diferença entre um e o outro. Trabalhou com todos os deputados para a PEC 23 ser aprovada. Tem matérias e matérias aí falando que foi mais de R$ 20 milhões por deputado para votar a PEC 23, que é para votar a PEC dos precatórios, para ter dinheiro para pagar o Auxílio Brasil. Entrou com a ação no STF pedindo autorização para pagar o Auxílio Brasil, mesmo em ano eleitoral. E ontem, enfim, a aprovação com possibilidade de mudança. Vamos lembrar que a liderança do Centrão falou para o Bolsonaro que visando a reeleição, ele tem que aumentar motocicletas, mas também ele tem que aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Vocês lembram disso? Então, é isso aqui que eles estão trabalhando e estão engendrando agora. O que eu quero te mostrar nesse vídeo é a diferença entre a boa vontade para com uma classe, e a boa vontade que eu digo aqui é de compra de votos, é de compra de votos na maior cara lavada. Porque interesse em ajudar mesmo, a gente sempre soube que não tem de forma alguma, alguma. A questão é que a popularidade está em baixa, a questão é que o povo está vendo que as máscaras caíram, e tudo aquilo que foi prometido em 2018 não é nada daquilo. E uma classe que ele está tentando comprar o voto, nem que ele desse R$ 2.000, essa classe não vai votar nele, porque R$ 400, R$ 600 não vai resolver muito na vida dessa pessoa, que essa pessoa continua passando fome. E esse dinheiro não dá para nada do Auxílio Brasil. E por outro lado, nós temos os aposentados que perdeu o poder de compra. Nós temos os aposentados que hoje, infelizmente, com um salário mínimo, não conseguem ter uma vida digna. E nós temos um presidente que durante anos, os três anos de mandato, só virou as costas para o aposentado. O problema é que o aposentado já está antenado, já está observando como as coisas são e como as coisas funcionam. Então, o que eu estou trazendo para você nesse vídeo, para que você entenda, é que naquela fala do Bolsonaro, daquele senhor que foi o único, o único, que teve a condição de chegar frente a frente ao Bolsonaro e falar, fala sobre isso, pô. Você não está aqui para governar para todos? Fala sobre isso. E o décimo quarto? E você viu a cara de decepção dele com a resposta do presidente. E a resposta do presidente foi, pô, 50 bi a mais, hein? Eu posso taxar banco, não é só taxar banco. O autor tinha que ter apresentado outra fonte? Tinha que ter apresentado outra fonte para quê? Tá? Eu não vejo o mesmo questionamento para falar, olha, apresenta a fonte aí para o fundão. Apresenta aí, eu sou contra. Eu não vejo a mesma dedicação. A questão da PEC 23. Acha a fonte. É mais fácil dar calote no aposentado com a PEC 23, com a PEC dos precatórios, do que taxar banco. Esse é o Brasil que você esperava? Esse é o Brasil acima de tudo que você esperava? Não. Você pode ter certeza que não é. Você pode ter certeza, eu tenho certeza que a maioria deve estar respondendo, não, não é. Então, vamos ficar antenado, vamos ficar olhando bem o que está acontecendo. Então, só para você ver, cuidado com os títulos das matérias, porque isso aqui pode parecer lindo para você. O Congresso aprova o orçamento de 2022 com aumento para gastos sociais. Ah, são tão bonzinhos. Não, agora é hora dos votos. Tá? Agora é hora dos votos. Aposentados. Lembrem-se que os votos de vocês é facultativo e não tem valor. Você concorda com isso? Você vai mostrar para eles em 2022. Fala comigo, bebê.